Bom dia galera, tudo bom? Paulo aqui do canal que eu não tenho que ver se eu continuo com esse canal com esse nome desse canal ou mudo olha só, eu estou fazendo esse vídeo devido ao concurso a divulgação ontem da comissão do TRE mas antes de eu continuar aqui quem estiver assistindo esse vídeo se inscreve no meu canal, deixa o like porque o canal é recente, eu montei esse canal o meu canal ele é antigo mas assim, quando eu iniciei a partir do Youtube é esse ano eu preciso de inscritos para poder fazer a monetização e também aos poucos eu vou me qualificando porque para fazer vídeo de qualidade eu precisaria fazer um curso de webdesign mas não tem esse tempo ainda tem que estar estudando então não dá para fazer essas coisinhas que eu até gostaria então, se você gostou da informação aí e tal deixa o like e se inscreve no meu canal, tá bom? então vamos às partes principais para não deixar o vídeo muito longo olha só, ontem foi divulgada no Diário Oficial a formação da comissão do concurso do TRE o TRE teve a prova em 2013 em 2014, o edital foi lançado em 2013 bom, a princípio, o que está acontecendo? teve um problema de grana os TREs, o orçamento da União estava apertado então, teve uma portaria que eu não me lembro o número da portaria que o TSE publicou dizendo que os TREs não podem nomear e nem fazer concurso parece que isso está sendo flexibilizado que isso é bom e tal essa é a parte, né? a outra parte que eu acho importante também é o seguinte a questão do estudo se a comissão foi formada hoje ontem, perdão, ontem então, você que quer fazer TRE, parar tem que começar a estudar já a partir de agora, né? todas as disciplinas que envolvem o cargo de técnico e analistas agora, não é só estudar, né? deixar uma informação que às vezes é boa e ruim boa porque se você passar eu também vou fazer porque eu já sou técnico eu quero fazer para analista para uma questão de dizer assim fiz o último concurso o último não eu fiz o concurso em 2006 2005 fui nomeado em 2006 então eu já era formado na área jurídica e não consegui passar para analista para uma série de questões que qualquer dia desse eu formo no canal e isso eu digo nas turmas quando eu ministro aula na turma presencial as razões pela qual alguém não passa no concurso e isso se a pessoa não mudar complica ainda mais agora que está mega profissionalizado as pessoas fazem provas de concurso então antes você passava com 70% agora não tem que fazer 92, 93 até 95% tem casos como o TJ Pará é 100% então é uma realidade que na minha época bastava estudar um pouco e você conseguia a aprovação hoje você precisa ultrapassar a marca dos 70% que é um estudo razoável de 4 meses e depois chegar na marca de 90% a 85% que é um estudo na minha visão de 6, 7 meses e chegar a 100% durante um ano de preparação é uma análise que eu faço tem gente que consegue menos tem gente que consegue mais então não vão se ater a esses mínimos detalhes apenas eu estou dizendo assim estudar de qualidade todo dia e tal bom a outra parte que eu estou dizendo quero dizer pra vocês é sobre a questão das vagas o tribunal não tem lei pra criar mais cargos ou seja ele vai apenas criar a lista deles porque eles estão chamando a galera de outros tribunais tipo TRF que foi em 2018 sei lá TRT não sei eu acho triste porque cada órgão tinha que ter a sua lista e não chamar de outros porque quanto mais concurso melhor pra todo mundo a outra questão além disso que eles tem que fazer a lista deles e a galera vai se aposentando eles tem que chamar ao longo desses 4 anos então se você passar em TEC ou na lista tem que ficar entre os 30 ou 40 que é uma margem boa pra você ser chamado eu não acompanho não acompanhei a última 2014 2013 2013 2014 até quanto foi chamado de analista até quanto foi chamado não acompanhei isso mas eu acho que se você ficar entre os 40 de cada um é uma boa chance ser chamado daqui ao longo dos 4 anos e por fim também é a questão da localização mas interior Pará é grande e tal a maioria das vagas é tudo do interiorzão então quem passar já sabe é interior e pra quem é técnico tem a possibilidade de ter uma assistência 1 foi criado isso em 2015 parece e pra quem é analista por uma questão por uma questão de costume do juiz eleitoral ele dá a chefia de cartório pro analista por uma questão dele ser formado em direito e tal e tal ele vai ter um plus de uma função aí no FCC então já é uma forma de compensar quem for trabalhar em locais muito distantes tá beleza essa parte eu já falei agora eu quero falar uma parte da disciplina eu vou entrar aqui no link do do estratégia pra mostrar pra vocês aqui né aqui tem um salário de analista inicial 12 e de final 18 o técnico inicial 7 e o final 11 não sei de onde que checar isso aqui auxílio alimentação é isso 910 tá certo pré-escolar 700 também tá certo doutológico 215 beleza tranquilo até então tá certo né esses dados aqui aí tá dando aqui na última no último concurso várias informações as etapas foram 20 questões 60 questões né beleza aí agora eu quero ver a parte do do programa pra analisar pra vocês pra quem fosse enveredar pro técnico vai ter que estudar língua portuguesa informática a 8.112 e o regimento interno tranquilo matéria comum pra todos os cargos isso aí eu vou dar na escola pra quem assiste as aulas comigo na turma presencial e eu vou tentar eu comprei uma câmera inclusive ela tá aqui é uma Longitech ó uma Longitech C920 Pro queria comprar essa câmera pra poder melhorar um pouco esses meus vídeos não só usar o celular aí eu quero fazer o que? como? eu vou tentar fazer na madrugada as baterias que eu uso no presencial fazer aqui né explicando com a câmera gravando eu e o meu computador acho que vai ficar legal e assim eu também melhoro um pouco mais o meu background de estudo de informação e de fala porque a escola é muito restrita e também eu quero dar aula da 8.112 e regimento interno completo então aquelas pessoas que não tiverem como fazer e tudo vão ter beleza é deixa eu ver aqui da parte de técnico tá aqui ó técnico quem for fazer técnico nós somos direito condicional eleitoral e administrativo essas três disciplinas tranquilo eu vou ministrar principalmente eleitoral que eu vou ter que fazer um curso eleitoral eu vou tentar jogar aqui no canal um curso eleitoral pra quem quiser estudar e que nunca viu eleitoral pelo menos não ficar zerado e com essas informações poder estudar sozinho né mas anota se você tiver vendo esse vídeo anota quais são as leis básicas do eleitoral primeiro é o código eleitoral que você vai ter que estudar a lei dos partidos políticos a 9096 a lei geral das eleições a 9504 a lei complementar número 64 essa lei muito importante e uma resolução talvez tenha outra mas por enquanto quando eu fiz o concurso em 2006 a resolução é 21.538 ela é fundamental então essas cinco legislações você tem que baixar já começar a ler aí eu vou tentar fazer aulas de todas elas pra explicar quais são as partes mais importantes que cai na prova que não cai na prova nas provas dos TREs como um todo e aí você vai ter uma visão de questões e tudo mais a outra disciplina da parte de técnico é noção de administração pública não é minha área AFU gestão de pessoas nas organizações e administração de recursos materiais então essas quatro disciplinas vocês vão ter que procurar aí na internet material e tudo mais pra começar a estudar na parte de técnico eu só vou ajudar em constitucional administrativo e eleitoral agora na minha área de analista judiciário tá aqui vai cair direito constitucional eleitoral administrativo processo civil direito penal direito processual penal e a única matéria diferente pra gente é noções de administração pública então essa matéria eu vou estudar e vou dar essas aulas todas no colégio pra que eu vou fazer analista mas como de sempre como sempre não tem muita gente do analista eu vou ter que focar mesmo no cargo de técnico se tiver analista vai ser um ou outro eu vou tentar focar mesmo aqui no canal dando material pra poder fazer as questões junto e também tá estudando com a galera do youtube tá bom então basicamente é isso não vou me alugar muito concurso do TRE é um bom cargo é um bom salário é um órgão muito legal pra trabalhar sem dúvida eu tô lá 14 anos então hoje é um órgão excepcional então o que for fazer e passar tá muito bem recebido de resto galerinha qualquer dúvida deixa nos comentários quem for participar do meu grupo eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e qualquer dúvida é só deixar que eu respondo tá bom valeu tchau tchau